O que é o país irmão? Quando estava a pensar o que é que viria a dizer aqui, lembrei-me de uma frase que se dizia na Europa quando estávamos a fazer o nosso quadro regulamentar, há uns anos atrás, que é Think Globally, Act Locally. De facto, a regulação deve ser feita por quem está mais perto do mercado e por quem conhece melhor o mercado. Porém, no mundo crescentemente globalizado, as entidades responsáveis pela regulação dos mercados, quer os governos, quer as entidades reguladoras setoriais, não podem deixar de partilhar experiências e proporcionar as melhores condições para que as empresas internacionais poderem prestar os seus serviços em benefício da economia e, por último, em benefício também dos consumidores. A ANACOM e a ANATEL têm mantido ao longo dos anos uma cooperação estreita neste domínio. Enfim, eu espero com a minha apresentação contribuir para esse objetivo. Esta é a sequência da minha apresentação. Primeiro falarei da evolução do quadro regulamentar e dos objetivos políticos que lhe estão associados. Depois falarei de alguns tópicos que podem ter importância para o exercício de reflexão que neste momento está a ser empreendido aqui no Brasil, designadamente a entidade das autoridades reguladoras nacionais e a intervenção nos mercados. Por fim, tecerei algumas considerações acerca do que nos espera enquanto reguladores e, provavelmente, também o que vos espera enquanto atores do mercado. Diz Humberto Eco que sem as primeiras notas não chegamos às últimas, desafinamos. E só chegamos nas primeiras às últimas se existir dentro de nós, de algum modo, a canção completa. De modo que um pouco de história pode nos ajudar a perceber melhor o presente e, de alguma forma, a prever o futuro. A história das telecomunicações na Europa é relativamente simples. Até os anos 80 era composta por monopólios, mas é então que, por iniciativa da Comissão Europeia, começam a ser tomadas algumas medidas professoras da sociedade de informação, em particular no domínio da liberalização das telecomunicações, com a publicação do Livro Verde, em 1987. Mas é o relatório Bengman, o chamado relatório Bengman, sobre a Europa e a sociedade de informação, que em 1994 avança decididamente com algumas recomendações tendentes a reforçar a competitividade da economia europeia, em contraponto à National Infrastructure Norte-Americana, que na altura, em 1994, também começava a ganhar forma. Enfim, é então que se estabelecem certas metas, como a abertura dos mercados sujeitos a monopólios, sendo sucessivamente liberalizados ao longo de uma década, ou pouco mais de uma década, um conjunto de serviços, dados, satélites, redes móveis, como podem observar no slide. E o facto é que, em 1998, o mercado das telecomunicações no espaço europeu estava completamente liberalizado, com algumas exceções, uma das quais Portugal, cujo mercado só veio, efetivamente, a ficar liberalizado no ano de 2000. Porém, apesar do rápido desenvolvimento da concorrência, após a liberalização de 1998, ilustrado pelas descidas nas tarifas e pelo crescente número de operadores que acediam ao mercado, o processo não estava completo e o próximo passo justificava-se por três razões. Em primeiro lugar, porque o mercado europeu continuava fragmentado e dominado pelos operadores incumbentes. Em segundo lugar, porque as leis redigidas para a transição dos monopólios para a concorrência, portanto, para aquele passo que se deu em 1998, não davam resposta às condições do mercado, de um mercado crescentemente competitivo e crescentemente convergente. Designadamente, o quadro de 1998 era muito prescritivo. As considerações de poder de mercado significativo eram baseadas numa cota de mercado de 25%, o que não dava grande flexibilidade depois na aplicação das medidas assimétricas. Entre este lugar, a verdade, como ouvimos, aliás, o orador que me precedeu a dizer, a verdade é que qualquer política que venha a ser adotada a nível da economia no geral não pode deixar de contar com o setor das telecomunicações. Há uma relação direta entre o crescimento do setor e o crescimento da economia no geral. E foi exatamente isto que o Conselho Europeu reconheceu no ano 2000, quando em Lisboa estabelece como objetivo estratégico, como objetivo político, que em 2010 a Europa se deveria tornar na economia baseada no conhecimento mais competitivo do mundo. Isto exigia, naturalmente, um esforço político das instituições comunitárias, em diversos quadrantes, desigradamente nas comunicações eletrónicas e na investigação, sem se perder de vista que o interesse que está aqui subjacente é um interesse económico, é um interesse competitivo. Ser a economia mais competitiva exige necessariamente a comparação com outras economias, designadamente a economia norte-americana e as economias asiáticas. Com este objetivo em mente, é então que no ano 2000 é elaborado um novo marco regulamentar, um novo conjunto de diretivas, que trazem toda uma nova perspectiva ao setor das telecomunicações. Eu aqui resumo alguns desses objetivos, porque são mais do que estes, mas sobretudo pretendia garantir a naturalidade tecnológica, pretendia obter um regime de licenciamento mais leve e harmonizado no conjunto dos 15 Estados, na altura ainda 15 Estados europeus, pretendia criar novas regras para o financiamento e para a atribuição do serviço universal e pretendia reduzir a regulação, atribuindo mais flexibilidade na aplicação das medidas, mas também, com essa maior flexibilidade, atribuir uma maior responsabilidade às autoridades reguladoras nacionais, às ARNs. Finalmente, o novo quadro de 2002 também teve um esforço enorme para simplificar a legislação existente. Com efeito, passa-se de cerca de 28 testes legislativos a nível da União Europeia para 8. Podem ver a lista ali, a enorme lista de atos que havia dispersos sobre todos os assuntos e com isto, obviamente, ganhou-se em simplicidade e clareza. As novas diretivas, portanto, as novas leis da União Europeia, digamos assim, são sobretudo uma diretiva de liberalização, que é uma diretiva da Comissão Europeia, e depois 5 diretivas, uma diretiva quadro e 4 diretivas específicas dedicadas a temas como as autorizações, o serviço universal, o acesso e a proteção de dados. Esta última diretiva, que eu não falarei hoje dela, mas tem assuntos como a privacidade das telecomunicações, a retenção de dados e o spam. Em Portugal, operou-se um exercício relativamente semelhante, de 12 leis passámos para duas, a Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 4, que está em vigor desde o ano passado, e uma lei, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 41 de 2004, que transpõe aquele conjunto de diretivas europeias para a legislação nacional. Portanto, hoje, em dia, com uma exceção ou outra, porque ainda este processo de transposição das diretivas está a decorrer, todos os Estados Europeus, e neste momento são 25 Estados Europeus, têm exatamente as mesmas leis. Enfim, conto depois com pequenos detalhes, mas no essencial, são exatamente as mesmas leis. Passemos agora a ver, com um pouco mais de detalhe, 3 ou 4 tópicos que são, digamos, temos o core business das ARNs, das Autoridades Independentes, designadamente a Independência, o Serviço Universal, o acesso ao mercado e a intervenção no mercado. E começarei pelas ARNs. Cabe-lhes, obviamente, a responsabilidade primária de implementar o quadro regulamentar. E, portanto, para tal, tem que ter duas características, duas características que estão, digamos, interrelacionadas, não pode haver uma sem a outra, uma ajuda-se à outra. Têm que ser efetivas e têm que ser independentes. O que é que quer dizer cada uma destas coisas? Enfim, efetividade significa que devem ser dotadas, obviamente, dos poderes legais para impor as suas decisões, devem ter capacidade para resolver os conflitos entre os operadores e devem ter capacidade para impor multas, para impor sanções. Para tal, as ARNs podem solicitar toda a informação ao mercado, todos os operadores, todos os funcionários, são obrigados a dar essa informação, e, de modo, sobretudo, a avaliar o cumprimento das obrigações que resultam da lei. Como contraponto, todas as decisões das autoridades reguladoras podem ser recorridas diretamente para os tribunais. Naturalmente, para levar a cabo esta sua missão, as autoridades reguladoras devem ter ao seu dispor os meios técnicos, os meios humanos, os meios legais necessários ao cumprimento dos objetivos que lhes são conferidos pela lei. Quanto à independência, em primeiro lugar, independência significa que as ARNs devem atuar independentemente de qualquer operador, naturalmente. Esse é o primeiro sentido. Em segundo lugar, devem estar separadas de qualquer departamento governamental que tenha participação nos operadores. É uma situação que acontece, por exemplo, em Portugal, em que o Governo ainda detém uma golden share na Portugal Telecom, e, portanto, existe uma separação entre a entidade que dentro do Governo contutela à ANACOM, e o departamento do Governo que tem essa participação na Portugal Telecom. Em terceiro lugar, as ARNs devem ser financiadas pelo próprio mercado. Portanto, o orçamento da ANACOM é um orçamento que é subsidiado pelo próprio mercado através de taxas e por uma porcentagem também do espectro. Em quarto lugar, os órgãos do próprio Conselho de Administração, a diretoria, como se diz aqui, da ANACOM, detêm também algumas regras para garantir a sua independência, e dizer que, garantemente, nos dois anos antes a iniciarem funções na ANACOM, não podem ter exercido funções no operador, e nos dois anos seguintes, a terminarem o seu mandato na ANACOM, também não podem exercer funções nos operadores. O mandato dos membros do Conselho é por cinco anos, de modo também a não coincidir com o ciclo político que em Portugal é de quatro anos. Por fim, um outro aspecto importante da independência é que as autoridades reguladoras só podem justificar as suas decisões em objetivos regulatórios que a própria lei indica. Portanto, não são, com algumas exceções, não são objetivos que decorrem ao sabor do ciclo político, são objetivos que a própria lei, e é uma decorrência do próprio direito comunitário, coloca às autoridades reguladoras, e é só com esses objetivos que elas podem tomar as suas decisões. Aqui resumo os objetivos, são de três espécies, digamos assim. Em primeiro lugar, devem promover a concorrência nos mercados. E este é o postulado básico de toda a regulação. É que os interesses dos consumidores são melhor servidos em termos de qualidade, de escolha, são melhor servidos pelas forças do mercado. É o mercado que compete, digamos, servir os próprios consumidores. Por isso, enfim, há alguns sub-objetivos que se colocam às autoridades, desigualdamente têm que assegurar a concorrência nesse mesmo mercado, e têm que promover a interoperabilidade, têm que promover a inovação. Em segundo lugar, devem proteger os interesses dos cidadãos, desigualdamente através do Serviço Universal, da proteção do consumidor ou da segurança das redes. E em terceiro lugar, devem contribuir para o mercado interno europeu. Enfim, como disse, neste momento, o mercado de 25 países e de 450 milhões de habitantes. Desde o ano passado éramos 15, agora somos 25, o mercado, de facto, largou-se bastante. Este último aspecto, o mercado interno, tem uma grande importância na União Europeia, mas eu penso, de qualquer forma, vale aqui a pena referir-me a ele, porque é um exemplo de como as autoridades reguladoras podem colaborar na regulação do mercado. Bem, e porquê esta necessidade? Porque, se não fosse assim, se houvesse 25 decisões diferentes de cada uma das autoridades reguladoras, o mercado ficaria fragmentado e impediriam os operadores de prestar serviços em toda a União Europeia. Enfim, imaginem um operador que tivesse que pedir licenças em 25 países, com condições diferentes, era impossível prestar o seu serviço. Portanto, temos que garantir o mercado interno. De modo que, sem que haja um super regulador europeu, não há uma FCC europeia, criaram-se, em vez disso, alguns mecanismos. O primeiro deles é o composto pelos comités, os comités que são uma instituição da União Europeia, onde estão representados os Estados-membros, o próprio Presidente de Portugal, num deles, do Comitê das Comunicações, e que, digamos, emite parecer, vota, algumas das medidas que a Comissão Europeia pode depois aplicar aos Estados. Por exemplo, a recomendação dos mercados relevantes, alguns casos de veto que veremos que a Comissão Europeia pode aplicar, ou, por exemplo, a questão dos standards, porque também são impostos a nível centralizado. Um segundo mecanismo é composto pelo grupo de reguladores europeus, semelhante à regulatel sul-americana, mas é muito importante, digamos que eu acho que é o grupo mais importante neste momento na Europa, porque é, de facto, ali onde se faz a regulação. Cada vez se faz mais a regulação aqui neste grupo de reguladores europeus do que, propriamente, se calhar, a nível nacional. E é um grupo importante porque emite documentos, soft law, é verdade, não são vinculativos, mas que depois cada autoridade reguladora segue no seu próprio país. Um terceiro mecanismo consiste no dever de consulta. Em primeiro lugar, as autoridades devem remeter os seus projetos de decisão ao mercado, aos operadores interessados, mas também devem submeter os seus projetos de decisão, sobretudo quando estão em causa as designações de poder de mercado significativo, devem submeter-las à autoridade de concorrência. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, não sei se é o Conselho Administrativo de Defesa Económica, qual será a entidade, mas, digamos, a autoridade de concorrência tem que dar parecer sobre as medidas que a própria autoridade setorial aplica. Uma segunda parte do mecanismo de consulta é composto pela apresentação desses projetos de medida relativamente à análise de mercado e à classificação de um operador com poder de mercado significativo. às outras autoridades, às outras 25, às outras 24, autoridades reguladoras e à própria Comissão Europeia. Se a Comissão Europeia detectar que aquela decisão que é tomada por um país, de alguma forma puder entravar o comércio europeu, poderá vetar essa decisão. Portanto, por isso é que eu disse, apesar de não termos um super regulador europeu, há alguns aspectos que aqui se aproximam da Comissão Europeia como uma FCC da Europa. Mas, enfim, só em casos contatos. Este poder da Comissão já foi usado por 4 vezes, já vetou 2 casos da Finlândia, 1 caso da Alemanha e 1 caso da Áustria. Portugal, felizmente, todas as nossas decisões têm passado muito bem. Outro ponto fundamental do quadro regulamentar, deste novo quadro regulamentar, e esta, de facto, também considera um princípio quase revolucionário, é o princípio da liberdade de acesso ao mercado. Isto significa o quê? Significa que não é preciso, não existe qualquer controle prévio, qualquer ato administrativo que autorize um operador a prestar um serviço. Simplesmente não é preciso. A única coisa que o operador tem que fazer, o prestador, o fundador de serviços, tem que enviar uma simples carta, um mail, à autoridade reguladora, identificando-se e dizendo que a partir do dia X vai passar a prestar o serviço. Portanto, não pode haver ato autorizativo prévio para essa prestação de serviços. O que acontece é que logo que essas entidades, logo que os fundadores comecem a prestar os seus serviços, aplica-se imediatamente o conjunto de obrigações que estão previstas na lei. Enfim, os direitos e, claro, as obrigações. Portanto, os direitos, eu destaco aqui três, o direito a negociar a interligação e o acesso, o direito a requererem direitos de passagem, portanto, todos os operadores têm os mesmos direitos a requererem direitos de passagem, e, em terceiro lugar, a poderem concorrer à prestação do serviço universal. As obrigações, enfim, são muito variadas. Há uma lista enorme de obrigações, mas que, enfim, têm a ver, desde com a interoperabilidade de serviços, o pegamento de taxas, ou a proteção de consumidores, ou até o standard. As únicas exceções, enfim, não são bem exceções, mas as únicas exceções que existe a este princípio de liberdade de acesso ao mercado, são as frequências radioelétricas e os números. Estes, sim, carecem de um direito de utilização que é atribuído, que é otorgado, através de uma licença. Mas, digamos, são as únicas exceções. O procedimento de atribuição destes recursos escassos é feito, em princípio, por concurso comparativo ou por leilão. Enfim, lembram-se da que se passou na Europa com os leilões do 3G. E admite-se, em casos autorizados, o mercado secundário de espectro. Portanto, admite-se a transferência dos direitos, desde que esteja no próprio título que atribui, na otorgue que atribui, o direito de utilização de uma determinada frequência, ou uma determinada banda. Outro aspecto que vos gostava de falar é o serviço universal. É verdade que o mercado das telecomunicações não consegue, por si, por enquanto, prover todas as necessidades de ordem pública. A substituição da chamada administração de prestação para uma administração de regulação não se pode escutar, todavia, na simples regulação económica. Enfim, traduzida na intervenção dos poderes públicos na atividade económica. É preciso ainda o Estado a cautelar certos tipos de interesses de índolo social que o mercado não consegue, por si só, satisfazer. E reparem que eu digo já que só existe serviço universal quando o mercado não consegue satisfazer por si. O serviço universal está especificado na lei. Portanto, todos os Estados europeus têm exatamente o mesmo serviço universal e são basicamente quatro, três ou quatro, obrigações. A ligação à rede telefónica pública. Isto inclui, enfim, a fax, dados, mas, sobretudo, inclui o acesso funcional à internet. Portanto, inclui já de início um acesso funcional, enfim, que não está definido a lei, mas, digamos, são uns 56 Kbytes. Em segundo lugar, a disponibilização de listas telefónicas e serviços de informação, a oferta de postos públicos e outras medidas voltadas para a acessibilidade, porque a parte do preço também é uma componente importante do serviço universal e, enfim, um contributo muito importante para a inclusão social. Os métodos de designação, e aqui é que parece que na Europa inovou um pouco, os métodos de designação do serviço universal podem ser concursos públicos ou leilões, portanto, em que o leilão determina, de início, qual o preço do custo líquido ou qual o custo líquido do serviço, caso exista, e pode-se, enfim, ser designado mais do que um operador conforme o âmbito geográfico e pode ser designado mais do que um operador consoante cada uma das prestações. Portanto, aquelas quatro prestações que estão aqui indicadas, poderíamos fazer cada uma delas atribuir a um operador diferente e cada uma delas também com um nível regional diferente, geográfico diferente. O financiamento do custo líquido, enfim, é feito a partir, tem duas fontes de financiamento possíveis, cada Estado depois escolherá, ou é através do Orçamento Geral do Estado, provavelmente a hipótese menos agradável, ou então, através do chamado Play It or Paid, portanto, os prestadores que não prestam o serviço universal deverão contribuir para um fundo de forma a reduzir, ao mínimo, as destruções ao mercado, porque há sempre aqui o perigo de o mercado ficar, de alguma forma, destruído. Neste momento, o âmbito do serviço universal está a ser revisto na Europa, como digo neste momento, é exatamente este mês e o próximo. A Comissão Europeia lançou este mês uma comunicação, está em consulta pública até dia 15 de julho e, na perspectiva da Comissão Europeia, note-se, porque os Estados ainda têm uma palavra a dizer, na perspectiva da Comissão Europeia, a discussão é a seguinte, é se deve ou não deve o serviço universal estender-se aos serviços móveis e à banda larga. Na perspectiva da Comissão Europeia, não. E, porquê? Enfim, duas razões que até são um bocadinho a antítese uma da outra. Quanto à banda larga, a perspectiva da Comissão Europeia é que a banda larga ainda tem uma penetração muito baixa. E, de modo que, como o financiamento do serviço universal se processa através de transferências financeiras entre consumidores, porque se for o mercado a pagar, de facto, são transferências financeiras entre consumidores, a implementação, a inclusão da banda larga no serviço universal neste momento, faria com que a grande maioria dos utilizadores estivesse a pagar os acessos de uma minoria. Portanto, não seria, digamos, de alguma forma, justo. Portanto, talvez, quando um dia, quando a banda larga tiver a maior penetração, aí sim faça sentido incluí-la no serviço universal. Quanto aos serviços móveis, digamos que é um bocadinho contrário deste argumento, é que, dada a extensa cobertura geográfica, dada a extensa cobertura da população, que neste momento atinge na Europa, estou a falar no conjunto dos 25, 95% da população, em conjunto com a existência de pacotes pré-pagos bastante acessíveis, que a Comissão Europeia conclui que não existem setores da população excluídos do serviço móvel e, como tal, não valerá a pena incluir essas prestações no serviço universal. Um outro tópico que gostaria de vos falar é a análise de mercado, porque é aqui, digamos, esta é a atividade regulatória por excelência. É aqui, de facto, que as autoridades reguladoras na Europa dedicam o seu tempo. A verdade é que vimos que as intervenções que vos falei, a existência de uma autoridade independente do serviço universal não chega para garantir a concorrência plena. E, portanto, continua a ser necessário as autoridades reguladoras intervirem no mercado impondo regras assimétricas consoante os operadores. Só que, se isto é verdade, também temos que admitir que, à medida que a concorrência avança, à medida que o poder de mercado do incumbente se vai degradando, também essa necessidade de haver uma intervenção setorial vai sendo menos necessária. Por outras palavras, o que vai acontecer é que, ou que vai acontecendo à medida que o tempo avança e que a concorrência aumenta, a competição aumenta, é que vai haver uma avaliação da intervenção de acordo com a melhor solução possível. O que sugere, obviamente, crescentemente, uma opção pelo direito à concorrência. Portanto, uma atuação exposta, em vez de uma intervenção com regras assimétricas. Isto porquê? Porque as regras assimétricas, porque são mais gravosas, de alguma forma, introduzem algo que não deveria acontecer no mercado, ele deveria agir por si só. Vai haver, crescentemente, uma avaliação pelo direito da concorrência e, portanto, só se aplicarão as regras fatoriais quando as outras não selecionarem o problema. Estas são as chamadas sunset clauses, que, enfim, têm dado alguns bons resultados, mas que, para os reguladores, enfim, estamos a trabalhar para o desemprego, nitidamente, porque se virem ali, se aquilo continuar assim, deixamos de ser precisos e, portanto, ou vamos todos trabalhar para a autoridade da concorrência, como alguns colegas meus já fizeram. Bem, vejamos, então, muito rapidamente como isto se passa, este processo de análise de mercado. Enfim, há três fases, uma análise de mercado, uma designação do poder de mercado significativo e, por fim, a imposição de obrigações. O primeiro passo consiste em definir qual o mercado relevante. Repara, todo este processo se processa segundo os princípios do direito à concorrência. Não são direitos próprios das telecomunicações, são importações da jurisprudência, dos tribunais do direito da concorrência geral. Portanto, temos 18 mercados, as autoridades analisam que mercados desses 18 existem a nível nacional ou, então, se não detectarem nenhum destes 18 ou outro, podem fazê-lo, desde que as circunstâncias nacionais o justifiquem. A autoridade de reladoras nacionais cabe ainda definir o âmbito geográfico. pode ainda dar-se o caso de haver mercados transnacionais. Por exemplo, um mercado comum a Portugal e Espanha, por exemplo, ou Espanha e França. Isto é possível já hoje. E aí, claro, haverá uma coordenação entre as entidades na imposição das obrigações. O segundo passo consiste em determinar se esse mercado relevante que foi definido é ou não é concorrencial. Portanto, concorrencial, por definição, é a ausência de poder de mercado significativo. O que analisa este PMS é saber se uma determinada posição tem ou não tem ou se uma determinada empresa tem ou não tem posição dominante. Este, também, por definição, consiste numa posição de força económica que lhe permite agir independentemente dos seus concorrentes, dos seus clientes e dos seus consumidores. Quanto mais baixa for a capacidade de uma empresa de influenciar as condições do mercado, mais esse mercado, naturalmente, será concorrencial. Existem duas situações particulares, é uma questão da dominância conjunta, que neste momento na Europa alguns Estados, enfim, a Irlanda, por exemplo, já provou haver dominância conjunta, portanto, dois operadores, naquele caso, três, três operadores móveis que, aproveitando a própria estrutura do mercado, conseguiam um conluio entre eles e, portanto, beneficiar de um poder significativo. outros países, a França, tentou também demonstrar isso à Comissão Europeia, não teve assim tanto resultado, acabou por retirar a medida. É uma questão muito difícil de provar, como é que a estrutura do mercado poderá levar a uma posição dominante de mais do que um operador. Enfim, no final deste processo pode haver duas conclusões. Se o mercado é efetivamente concorrencial, a autoridade reguladora não deve aplicar nenhuma sanção ou deve retirar as obrigações que, porventura, já existam. Se o mercado não é efetivamente concorrencial, então, cabe impor essas obrigações aos operadores. Assim, o terceiro passo consiste em saber que obrigações vão ser impostas. E esta é que é a grande questão, não é? Isto é que é que é o dozilis. Como intervir hoje no mercado para que ele amanhã seja concorrencial? Estamos a intervir para o futuro e não para o passado. Essa é que é a dificuldade. E isto até parece, à primeira vista, que esta atividade dos geladores é uma espécie de adivinhação. Só que não temos nenhuma bola de cristal, não temos nenhum tarô para prever o futuro e por isso o que temos é os tais procedimentos claros, os tais objetivos muito bem definidos na lei e que nos permitem ir a uma farmácia, colher os remédios necessários e depois aplicar esses remédios no mercado para corrigir essas doenças, essas assimetrias que o mercado ainda tem. Só que isto não é como... Enfim, eu vinha para cá de avião há dois dias atrás, não é como a aeromoça me perguntou se eu aceitava jantar, enfim, eu só perguntei quais são as opções e ela respondeu sim ou não. Enfim, não há aqui só... Não há aqui só uma questão de sim ou não, não há um pacote pré-definido e portanto temos que escolher dentro de um conjunto de obrigações que são... Algumas estão aqui, são mais do que estas, algumas estão aqui, quer nos mercados retalhistas, quer nos mercados grossistas, que se aplicam depois ao mercado. Quer dizer, pode-se aplicar só uma, pode-se aplicar só a orientação para os custos, pode-se só aplicar a não discriminação, pode-se aplicar todas, portanto, pode-se aplicar outras que não são estas. Temos é que descobrir qual a melhor obrigação que impor aos empregadores incumbentes para suscitar a concorrência. Até aqui abordei as intervenções do mercado por parte das ARNs e este parece-me ser de facto um ponto fundamental no marco regulatório europeu, mas podemos perguntar-nos se isto funciona. Enfim, o modelo é muito bonito, mas será que isto está a funcionar na prática? E por isso temos que olhar para alguns dados de mercado. Eu não irei a referir todos os dados de mercado, enfim, seria aqui complicado, irei a escolher só alguns, não só os de sucesso, mas também os de menos sucesso. E a verdade, como disse, o setor tem uma dinâmica própria, tem uma dinâmica própria na economia, neste momento gera cerca de 8% do PIB europeu e emprega 6% da sua força de trabalho. O crescimento do setor em 2004 foi 4,6%, apesar de ter baixado um pouco a partir do ano 2000 com a explosão da bolha do dotcom, a verdade é que mesmo assim o 4,6% é superior à média ao crescimento do PIB na união dos 25 estados. Os principais motores do setor das telecomunicações são, obviamente, os dados e são os serviços móveis que registram crescimento de, respectivamente, 11,5% e 7% registaram esse crescimento em 2004. Não obstante o declínio lento e contínuo das receitas do setor fixo, isto é um fenómeno que se tem produzido mundialmente, curiosamente é que se verificou em 2004, pela primeira vez desde alguns anos, um aumento do número de operadores no mercado. Obviamente, mais nos países aderentes, os novos 10 países que entraram na União Europeia, mas mesmo nos mercados mais estabelecidos também houve novos operadores a entrar no mercado. E é exatamente este facto, aliado ao declínio geral da cota de mercado dos operadores incumbentes, como podem ver aqui no slide, sugere que o nível de concorrência nos mercados fixos no conjunto dos países da União Europeia tem estado a aumentar. Agora, há uma parte menor, como também já vimos há pouco nos dados do Brasil, de facto, nas chamadas locais, isto não é tanto assim, portanto, há mais concorrência nas chamadas internacionais e interurbanas do que nas locais. e aí, isto pode-se ver por estes números, 31% dos operadores utilizam um operador alternativo, enquanto nas chamadas locais essa porcentagem é apenas de 20%. E 6,4% dos consumidores já têm acesso direto a um operador que não é o operador incumbente. Os dados da banda larga vão igualmente no sentido que a concorrência promove a penetração e o acesso. Com efeito, isto é um dado muito bem demonstrado, que a penetração da banda larga é mais alta onde existe concorrência entre, por exemplo, o cabo e o ADSL. A concorrência intermodal tem vindo a promover aceleradamente a penetração da banda larga. Salientar também que a história da banda larga penso que na Europa é relativamente uma história de sucesso porque 43,7% dos novos entrantes detêm uma cota de mercado registrando-se uma subida de 2,2% face ao ano anterior. E, portanto, como veem ali naquele gráfico mais pequeno é a cota dos operadores incumbentes que têm vindo a descer e aqui a cota dos operadores dos novos entrantes países como, por exemplo, o Reino Unido em que largamente os novos entrantes superam o operador incumbente. Estes dados, apesar de positivos, ainda não refletem plenamente o novo marco regulamentar. Não nos podemos esquecer que as leias só entraram em vigor há dois anos e, portanto, as autoridades voadoras nacionais só agora estão a fazer a sua análise de mercado no novo modelo. No entanto, aqui não liguem muito aos pormenores. O que eu queria mostrar neste slide é que o que está a vermelho são os mercados que já foram analisados e foram considerados como não concorrenciais. Os que estão a verde são os que foram analisados e foram considerados concorrenciais. Como podem ver, há poucos verdes e muitos vermelhos, o que significa que ainda há um caminho a percorrer. Como vêem, também há muitos países que ainda não fizeram as suas análises de mercado, portanto, a médio, a breve prazo, é natural que haja mais verdes e menos vermelhos. Quanto ao número de notificações que têm sido feitas, o tal processo que eu vos falei de notificar à Comissão Europeia, Portugal, além do Reino Unido e outros países, tem feito um muito bom trabalho, portanto, estamos a fazer um trabalho muito sério. Só nos faltam notificar dois mercados, que é o mercado do roaming internacional e o mercado da radiodifusão, mas que irão ser notificados ainda este ano. Estes são os dados internos, no entanto, temos que nos lembrar dos tais objetivos, do tal objetivo de Lisboa, do tal objetivo de 2010, de fazer a Europa a economia mais competitiva do mundo. E, portanto, temos que comparar tudo aquilo que fazemos com outras economias e a verdade é que aqui ainda estamos muito longe, ou longe, dos nossos mais diretos competidores, Estados Unidos e o Japão. 85% da população da União Europeia tem cobertura de banda larga, mas apenas 8,6% têm acesso efetivo a esse serviço. Portanto, temos uma muito boa penetração, um muito baixo acesso por enquanto. Em outubro havia 34 milhões de subscritores, que representa, de facto, um aumento de 75% face ao ano anterior. Eu li, há dois dias atrás, novos números que dizem que, pela primeira vez, a Europa ultrapassa em número de acessos dos Estados Unidos. Neste momento, a Europa tem 48 milhões enquanto os Estados Unidos têm 47 e meio. Enfim, é um bocadinho, mas já passamos aos Estados Unidos. Mas, apesar deste crescimento, a Europa ainda está longe dos 14,6% do Japão ou dos 26% da Coreia, naturalmente. E, além disso, há um outro aspecto, é que, no Japão, por exemplo, 10% dos acessos, por exemplo, já são com velocidades de 26 megabytes. Não é só uma questão de penetração, começa a ser também, cada vez mais, a ser um fato uma questão de velocidade. Exatamente porque se reconhece um déficit de implementação, lançou à Comissão Europeia, lançou há pouco tempo, uma nova iniciativa, a iniciativa I-2010, em que estabelece novos objetivos para o setor. Eu vou passá-los muito rapidamente. Enfim, em primeiro lugar, o novo quadro, que é de 2002, vai ser revisto já em 2006, para estar finalizado em 2009-2010. Isto na Europa demora as coisas, demora o seu tempo também. mas só lá para 2009-2010, teremos o novo quadro a regulamentar. Há um objetivo muito importante desta iniciativa, que é que em 2010, 50% das casas, de todas, enfim, as casas europeias, tenham acesso de banda larga com 10 megabytes. Outra parte, a investigação e desenvolvimento. Eu destaco apenas que irão ser investidos, através do 7º programa quadro, 1.8 bilhões de euros por ano, em áreas como as comunicações móveis ou como os embedded systems, que vão ser, enfim, muito importantes nas redes convergentes. E claro, porque há um efeito entre a investigação e os resultados da própria economia. Eu estou a ver que também, pelo que eu ouvi, aqui no Brasil também se está a apostar nesta área e eu julgo que terá com certeza todo o mérito nessas ações. Um terceiro objetivo é mais relacionado com a sociedade de informação, fazer uma sociedade de informação inclusiva, em que aparecem projetos como, por exemplo, os carros, terem um sistema que quando embatem um com o outro, emitem imediatamente uma mensagem para a polícia saber que houve um acidente. Questões desta natureza. Havia um jogador de futebol em Portugal, que já não joga, era o João Pinto, que quando perguntavam antes de um jogo de futebol qual era o prognóstico para o resultado, ele dizia sempre que prognóstico só no fim do jogo. Mas para vermos qual é a relação, não precisamos ser tão cautelosos não precisamos ser assim tão cautelosos e podemos já hoje ver o que é que nos espera nos próximos tempos. E um, obviamente, um grande desafio que nos espera, vamos ter que rever o quadro regulamentar também na Europa, como disse em 2006, mas um objectivo que nos espera são certamente as Next Generation Networks. Eu não poderei ir muito longe na minha apresentação, vou só enunciar algumas ideias gerais. É verdade que as NGNs são um desafio à regulação, dada a convergência que oferecem, podem até simplificar essa própria regulação. Ser um desafio não quer dizer que seja necessariamente complicado ou mau, são um desafio. poderemos até aproveitá-las no bom sentido. E quais são as coisas boas que as NGNs poderão dar à regulação? Em primeiro lugar, porque a regulação ficará mais dirigida ao setor do acesso, independentemente dos serviços prestados. Hoje a regulação é feita serviço a serviço, no futuro poderá ser feita mais com base no acesso. O facto de separarem o layer da inteligência do layer da rede permite uma introdução muito mais eficaz, mais rápida de serviços e, portanto, permite também a existência de mais atores ao longo da cadeia de valor. E, portanto, pode haver mais operadores que vão entrar nessa cadeia de valor e oferecer, provavelmente, melhores preços e inovação em benefício dos consumidores. E, por fim, é uma oportunidade, como se trata de uma rede nova, com princípios novos, é uma oportunidade para os reguladores atuarem desde o início e, desde o início, garantirem condições saudáveis de competição. Vamos haver acesso a uma batalha perdida, a uma batalha ganha. De facto, nada garante que essa concorrência exista desde o início e, pelo contrário, poderá haver aqui algumas questões que se colocam e eu o limitar-me-ei a colocá-las, porque respostas não há. Enfim, em primeiro lugar, como é que as NGNs se vão ou não vão afetar a regulação atual, que efeitos terão sobre os custos e, portanto, sobre a regulação dos preços. Haverá um novo modelo de interconexão com base na capacidade em vez do tempo. Passará a haver um regime de interligação a diferentes regimes, IP-IP, PSTN-IP, como existe hoje. Como é que vamos lidar com a convergência dos serviços de telecomunicações, dos serviços que nós chamamos na Europa de sociedade de informação e dos serviços de radiodifusão. E como é que vamos reduzir o risco associado a uma migração para novos modelos de negócio e, portanto, também temos que proteger, de alguma forma, os investimentos dos operadores. Como disse, as perguntas são muitas, as respostas é que são poucas e, de mitério-me-ei, aqui identificar alguns pontos que são mais problemáticos na identificação de onde devem as autoridades reguladoras atuar. Em primeiro lugar, as NGNs, pela sua própria estrutura, são mais difíceis de detectar os pontos anticompetitivos. Portanto, é difícil saber quais são os que são anticompetitivos e onde se deve atuar e quais os não são e devem ser deixados em paz para promover a inovação e o investimento. Por outro lado, as redes tradicionais têm uma estrutura hierárquica, onde a inteligência está centralizada. Nas NGNs, pelo contrário, a inteligência é passada para outros níveis da rede e, por vezes, até mesmo para o equipamento terminal. Isto que gerá, porventura, significar menos pontos de acesso. Em segundo lugar, temos também a questão da integração dos serviços, porque as NGNs são mais do que uma infraestrutura, mais do que uma tecnologia nova aplicada a um paradigma existente, vêm, de facto, revolucionar um pouco a forma como entendemos a relação entre os conteúdos, os serviços e os acessos. E, portanto, poderá haver situações em que um operador que ofereça conteúdos premium, que esteja verticalmente integrado, que tenha uma grande base de consumidores, possa vir a conduzir a novas situações de poder de mercado significativo, que hoje não existem, mas que com as NGNs poderão vir a existir. A determinação do PMS de poder de mercado significativo também é uma dificuldade adicional, porque pode haver, os operadores poderão controlar os layers da rede e, portanto, fazer aí novos estrangulamentos, novos bottlenecks que têm que ser abertos depois à concorrência. Uma quarta dificuldade tem a ver com o próprio tipo de interligação, porque tem que se permitir que os novos operadores acedam também aos novos níveis funcionais. E a verdade é que, hoje, os investimentos que os novos entrantes têm feito no mercado têm uma determinada configuração e, no futuro, poderão vir a ser prejudicados com uma nova estrutura da rede. E, por isso, assiste-se na Europa, hoje em dia, a um debate, que não é estranho, porque quem ainda nisto já o conhece há alguns anos, entre os incumbentes e os novos entrantes. E, por um lado, os incumbentes que estão a investir fortemente, ou vão investir fortemente, devem conhecer, certamente, o projeto da British Telecom da 21st Century Next Generation Network, onde vai custar uns bilhões de euros. E, portanto, os operadores incumbentes não estão na disponibilidade de investir grandes somas de dinheiro que depois ficam em risco porque não sabem qual vai ser o tipo de relação aplicável. Por outro lado, os novos entrantes, eu tenho ouvido alguns a dizer que, pois, bem, mas isso é o que os operadores incumbentes fariam de qualquer forma, porque o investimento na rede é uma obrigação e, portanto, se não o fizerem, também não vão a lado nenhum. Portanto, não há aqui nada de novo. Existe uma tecnologia nova, mas não há, de facto, nada de novo para a regulação. E tenho essa tal preocupação de que o desenho da rede venha a pôr em causa os pontos de acesso. Por exemplo, sei que a rede da British Telecom não tem aquele local exchange, não existe sequer na rede, portanto, os investimentos que foram feitos pelos novos entrantes para descobrir esses pontos de acesso podem ficar comprometidos. como disse, estas questões não têm resposta, espero que não por muito tempo. Ainda ontem, não, há dois dias atrás houve uma conferência promovida pela União Europeia para discutir estes assuntos e eu estive a ler o relatório dessa reunião e, curiosamente, a conclusão da União Europeia foi não temos comentários, portanto, não sabemos o que é que vamos fazer. E por isso, vos deixo também com essas questões. mas também não podemos cair numa situação de enfiar a cabeça dentro da areia com uma avestruz e não ver o que é que se está de facto a passar no mercado. Ou então sermos muito cautelosos em aquela história eu perdoei-me os economistas que haja aqui na sala mas eu tenho que contar esta. Bem, é uma história simples, dois economistas perguntam um ao outro então o que é que pensas sobre os efeitos da Revolução Francesa na economia mundial? Acho que ainda é muito cedo para se saber. Bem, e a verdade é que no caso das Airegantes se calhar cedo pode ser tarde demais e, portanto, não podemos esperar tanto. Muito obrigado. Bem, estou ao dispor.